Esses corações para o que bem eu sou Não quero evitar, não quero falar, amor Não sei, agora é nossa vez Não me acordar, é sempre o que eu quero mais estar Não me faz muito bem, eu já me falo, por isso eu vou ter Eu quero estar ao teu lado, por sempre Mas sempre, 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 sempre É ao teu lado, que eu me sinto diferente É ao teu, sou o teu Se o meu eu me culpar, vais ver, isso que o sonho é fiel Mas que, quando eu não se apagar, vais ver, que o nosso amor vai brilhar É ao teu lado, por sempre, 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 sempre Aberto, sempre bonita, nunca mais longe Hoje eu estou aberto, sempre bonita, nunca mais longe Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu acho que deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só tu, só vocês Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu acho que deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado pra sempre Eu quero estar ao teu, só tu